Olá, Tony Abreu, boa tarde. Boa tarde a você que se liga no Balanço Geral. Estamos aqui em mais uma rua que está em totalmente descaso. É a rua São João, aqui no bairro Trisidela. Como vocês podem perceber, aqui está totalmente descaso. A rua está totalmente intrafegável, né? E as crianças, quando vão para a escola, elas não chegam limpas. Elas chegam com os pezinhos todos sujos. Fora também que pode também pegar doenças nesse buraco. E aí a população está querendo muito que o senhor prefeito Edivaldo Nascimento venha até essa rua, não só nesta, mas em outras ruas, para dar um jeito nessa lameira que está aí. Isso porque não está chovendo tanto aqui na cidade de Vagem Grande. Mas daqui uns dias, quando voltar a chover, vai estar tudo totalmente alagado. E como sempre, um tapa de luva na cara da sociedade. E aqui nesta rua também já foram feitas várias e várias reportagens. E os moradores, gente, estão muito indignados, querendo mudança. Mas será que o prefeito Edivaldo Nascimento ainda vai fazer alguma mudança? Eu acho que não, né, gente? Então, aqui como vocês podem perceber, tem um grande nível de mato. fora também as doenças que os moradores pegam, as crianças ao andar descalços, a chuva que alaga as casas por conta dessa rua que está intrafegável, as pessoas não conseguem passar, ir para o seu local de trabalho, para a sua escola, enfim, para qualquer lugar da cidade. E aqui é um ponto esquecido pelo prefeito. E as pessoas que irão voltar nessas eleições estão, claro, querendo uma resposta. porque até agora o prefeito Edivaldo Nascimento ainda não tomou providências em relação a esta e em relação a outras ruas. Então a gente espera que melhore. Os moradores estão tristes. E espero que as eleições venham logo para que a mudança possa acontecer. Essa rua que nós estamos aqui, presente, ela está bastante complicada, porque agora eles estão vendo em troca, nas casas tudo, né? E está toda cheia d'água aí, ninguém pode nem andar, os carros andam um pouquinho e voltam. Ainda hoje, né? Até hoje. Rapaz, nós estamos aqui esperando. É que há melhor a gente, a nossa rua, para ficar melhor, mas ficar aqui morando aqui mesmo. Agora não pode sair, né? E o que o senhor disse para o senhor, prefeito Edivaldo? O senhor quer que ele tome alguma providência agora nesse mês, desse ano que está vindo de eleições? Eu estou esperando que ele dê uma providência, porque nós podemos esperar por ele mesmo. Na base de Deus, né? Ele está tomado de conta, né? Então nós esperamos que ele dê uma ajuda em nós aqui. Então, senhor Alvino, o que o senhor está achando dessa rua que o senhor, que por coincidência que seja, o senhor é morador? Esse morador. E aí, estou aqui, pegando o mesmo peixe com as mãos, porque passa a ser enforrada aqui dessa altura, passa por dentro de casa. E a senhora também, a senhora acha que o prefeito Edivaldo, poderia ver essa rua assim, mesmo nos tempos finais do mandato dele? Ele não vem nunca, ele só quer no tempo do roto, para os outros rotarem para ele. Está difícil essa situação, né? Está difícil, aqui não vai nada para fim, não. Aqui só não entra com as carregas, porque Deus não quer, mas está fácil, viu? Olha como está aí, olha. Não está a gente que não está aí, aí em rua. E a situação está assim, porque ainda não deu uma chuva forte, né? Imagina quando dá. O dono mesmo morador procurou uma canoa, para poder sair, porque o BHS não pode levar para fora. Então é isso, a rua é intrafegável, moradores indignados e Vargem Grande regredindo. O povo está sofrendo com o caos administrativo de Vargem Grande. Imagem de Ismael Leão, reportagem de Grazi Alves para o Balanço Geral.